Olá, a Diocese de Belém foi criada em 1719. Em 2019, nós estamos celebrando 300 anos de história. E no dia 22 de setembro, a Arquidiocese de Belém se reuniu com as suas paróquias, os sacerdotes, movimentos, pastorais, grupos e fizemos uma grande festa. Qual foi o sentido dessa festa? Antes de tudo, para darmos graças a Deus pela história. E creio que a celebração de 300 anos de história da igreja em Belém é um convite muito especial para nós refletirmos sobre a história, fazermos memória do passado, para meditarmos, refletirmos sobre a significatividade do presente, dos nossos compromissos atuais, como estamos vivendo, e também olhar para o futuro. Qual igreja nós queremos? Quais serão os nossos sonhos? O que devemos projetar? Quais são os nossos compromissos em relação ao futuro? Portanto, passado, presente e futuro se unem na celebração destes três séculos de história. Somos convidados, então, a meditar sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro. E quero convidá-lo a refletir neste programa sobre a beleza do passado. Cada um de nós traz marcas do passado. Aliás, se estamos vivendo hoje é porque temos passado. Sem passado não há presente. Sem presente não há futuro. Sem passado nós não existiríamos. Não poderíamos contar a nossa história. Portanto, somos chamados, sim, a fazer memória do passado. E é isso que vai fazer a gente dar sentido para a beleza do presente. O que significa, então, fazer memória do passado? Fazer memória do passado é considerar aquilo que aconteceu, aquilo que foi vivenciado, aquilo que marcou cada momento da história, aquilo que foi significativo. Para isso, nós temos um instrumento maravilhoso, dom de Deus, que é a nossa memória. A memória é o dinamismo da razão que fotografa a nossa história. E é bom nós termos essa faculdade em dia, que vai fotografando a nossa vida, vai registrando tudo. E assim, podemos, a um certo momento, olhar para trás e ver como uma espécie de filme da nossa existência, vendo cada um dos fatos. Portanto, a celebração dos 300 anos nos convida a fazer memória do passado. O que aconteceu? O que nós vivenciamos? O que outros vivenciaram? O que marcou cada momento? Fazer memória é refletir sobre o dinamismo, lutas e conquistas de cada momento. Nós podemos correr o perigo de analisar o passado com uma mente fria, com um coração frio. Mas saibamos que cada momento da história foi vivido, certamente, com paixão, com entusiasmo. Houve lutas. Portanto, é fazer memória, é reconsiderar tudo isso. Cada momento da história estava envolvido por uma certa tensão, um certo dinamismo. E considerar tudo isso é muito importante. Fazer memória é perceber fatos e suas causas, seus efeitos, suas lições. É graças a isso que nós podemos aprender com o passado. Nada cai do céu. Nada caiu do céu no passado. Cada fato significativo gera outros fatos. Cada fato significativo produz, gera lições. E nós somos chamados a vermos os fatos concatenados entre eles e não fragmentados. É assim que é a história. Caso contrário, nós poderíamos atribuir a história como se fosse uma consequência de um sujeito mágico que faz com que os fatos aconteçam. Na verdade, há um vínculo entre causa e efeito. E é daí que podemos refletir e aprender com a história. Cada fato tem suas lições. Cada fato nos convoca a perceber mensagens. Não significa que isso tenha sido escrito. Não, basta meditar sobre eles. Assim é com a nossa vida. Não sei. Quando alguém, por exemplo, causa um acidente no trânsito e depois percebe. Não, eu estava em uma alta velocidade. Estava apressado. Ah, aprendeu. Então agora eu vou andar com mais calma. Também é dessa forma em relação à história da igreja. Fazer memória do passado é identificar momentos de conflitos, adversidades, fragilidades, situações de tensões e problemas. Cada momento da história, como dizia antes, teve seus momentos de tensões, momentos de dificuldades, momentos de pressões, de adversidades, de fragilidades dos homens, das mulheres daquele tempo, também com suas virtudes, falaremos, seus problemas que foram encarados de uma certa forma típica daquele tempo. Portanto, fazer memória, considerar que no passado houve lutas, dificuldades, tensões e que nesse período houve também sujeitos virtuosos que encararam esses desafios, que souberam dar respostas a eles, às adversidades, aos problemas. Em relação aos sujeitos, quantos sujeitos eclesiais nós tivemos no passado? Quantos sujeitos eclesiais no presente hoje da Arquidiocese de Belém e de qualquer diocese do mundo, Arquidiocese, de qualquer comunidade, paróquia? Quais podem ser esses sujeitos eclesiais? Muitos sujeitos eclesiais. Cito, por exemplo, aqui, os acervispos, os bispos, bispos auxiliares, bispos coadjutores, sacerdotes, quantos milhares de sacerdotes passaram pelo Arquidiocese de Belém nesses anos? Monsenhores, cônigos, religiosos e religiosas, quantas congregações, quanta contribuição maravilhosa dos religiosos para a história da igreja? Cito, por exemplo, alguns dominicanos, mercedários, carmelitas, capuchinhos, franciscanos, salesianos, jesuítas, chaveirianos, as congregações femininas, que são muitas. Demos graças a Deus por tantos sujeitos que testemunharam a fé. Aqui estamos falando de instituições, mas nós temos também movimentos religiosos, temos associações, confrarias, institutos, as novas comunidades, líderes de comunidades, grupos e movimentos, catequistas. Quantos sujeitos? Todos eles, vivenciando em um determinado tempo da história, encararam problemas, desafios, dificuldades. Mas, cada um deles fez aquilo que era possível. Cada um deles, enquanto pessoa ou enquanto instituição, também foram marcados por suas fragilidades. Portanto, fazer memória é reconhecer tudo isso. É reconhecer que a história não é feita por heróis solitários. A história não é feita por heróis solitários. São muitos heróis, muitos sujeitos, e todos juntos em comunhão, movidos pelos mesmos ideais. Vamos vivenciando, testemunhando a nossa fé, lutando pelo reino de Deus. Isso nos leva a pensar, e nós hoje, o que estamos fazendo? Como estamos vivenciando a subjetividade da nossa fé, o dinamismo da nossa fé? Os sujeitos do passado deram as suas respostas, e nós hoje, sujeitos do presente, como estamos encarando os desafios? Quais são os nossos valores? Qual é a nossa sensibilidade? Quais são as nossas grandes virtudes? Que marcam positivamente o presente? Mas também, como não se questionar, quais são as grandes fragilidades dos sujeitos eclesiais do momento, do presente? E às vezes, certas fragilidades são profundamente dolorosas. Mas, não nos enganemos, o ser humano, santo e pecador, sempre deixou marcas na história, tanto por suas virtudes, quanto por seus defeitos e fragilidades. Nós somos chamados a não sermos covardes, e a dar a nossa contribuição no presente. Fazer memória do passado é, sem dúvida, se comprometer com o presente. Mas falaremos um pouquinho mais adiante sobre a questão do presente. Deus nos conceda essa graça da lucidez em relação ao passado, para fazermos memória serena, cristalina, daquilo que passou, e assim, olharmos com esperança para o futuro. Vamos ao nosso intervalo, depois voltaremos a esse tema. A Arquidiocese de Belém está celebrando o ano jubilar dos 300 anos de criação da Diocese de Belém do Grão-Pará. E esta é uma ocasião oportuna para refletirmos sobre o significado da história. A beleza do passado, fazemos memória, a importância do presente, compromisso de identidade com o nosso hoje, mas também é tempo para olharmos para o futuro, para darmos mais significado para a história que virá, que queremos fazer. E estamos neste programa refletindo sobre a importância da memória do passado. Por que há necessidade de fazermos memória do passado? Bem, antes de tudo, porque sem memória do passado, não há presente. Sem memória do presente, não haverá história para o futuro. Portanto, só poderemos dizer que fizemos história e que temos história se formos capazes de, no presente, recordar o que aconteceu no passado. Portanto, é necessário olhar para trás para identificar tudo aquilo que aconteceu com a máxima honestidade possível e assim aprendermos com o passado. É necessário fazer memória do passado para aprendermos. aprendermos com os erros, aprendermos tirando lições do dinamismo dos sujeitos do passado para assim contemplarmos as suas virtudes. O dinamismo heróico deles, eu dizia anteriormente que a história não é feita de heróis solitários, mas somos juntos que fazemos a história. E é importante olhar para o passado com o sentido de honestidade, recorrendo a história daqueles que nos precederam, identificando suas virtudes, seus valores, sua bravura, sua santidade, testemunho da fé deles. E nós aprendemos com isso. E assim, os heróis do passado alimentam a nossa fé no presente. É necessário fazer memória do passado para nos situarmos no presente. Muitas situações do presente que nós vivemos hoje na sociedade e na igreja só poderão ser compreendidos à luz daquilo que aconteceu no passado. Com muita serenidade. portanto, reconhecer o clima dos fatos do passado, a cultura do passado, a mentalidade do passado, sem essa atitude serena de olhar o passado, cada fato dentro da sua cultura e da sua mentalidade, nós não seremos justos. Nós podemos cair num grande erro. E qual é esse grande erro? É o erro de sermos carrascos do passado. Juízes implacáveis, julgando o passado com a mentalidade do presente. Cada um de nós, muitas vezes, incorre nesse erro, nesse pecado. Quando olhamos para o passado sem piedade, com crueldade, com frieza, considerando os padrões, as ideias, os parâmetros do presente, da ciência de hoje, das conquistas de hoje, toda vez que nós julgamos o passado sem entrarmos na história, na mentalidade, na cultura do tempo, nós caímos nesse grande erro. Nós não podemos ser injustos com aqueles que nos precederam. Portanto, é importante fazer memória tendo essa atitude de serenidade. Não julgar o passado com a mentalidade do presente, porque assim ninguém escapa. É necessário fazer memória do passado para podermos assim interpretar o nosso hoje, mas com equilíbrio, com bom senso, com respeito. É bom quando nós olhamos o passado identificando conquistas, avanços, situações de testemunho de heroicidade, de virtudes e assim a gente se alegra com o presente, nos estimula. Agora, quando olhamos o passado com olhos malvados, nós acabamos com a história. e quais poderiam ser atitudes extremistas que não seriam justas em relação ao passado, quero citar alguns desses fenômenos. Por exemplo, um fenômeno, uma atitude extremista poderia ser aquela derrotista. A atitude derrotista é terrível. é considerar o passado como uma perda total, como uma derrota, tudo foi fracasso, mas como pode nós continuarmos vivendo com tantas conquistas, com tanto otimismo em muitas áreas, hoje, por exemplo, se o passado foi um fracasso. Portanto, a atitude derrotista é um posicionamento psicológico que não considera a objetividade do passado. Outra atitude não saudável em relação ao passado é o pessimismo. Olhar o passado com olhos pessimistas significa não identificar virtudes nos homens do passado. isso seria dramático, seria realmente um ato de grande desonestidade da nossa parte. Em todos os momentos da história nós tivemos pessoas que testemunharam grandes virtudes, grandes valores, grandes ideais e em todos os momentos da história também aconteceram dramas, dificuldades, problemas, guerras, conflitos, pecados, erros. Portanto, nós encontramos o joio e o trigo, o bem e o mal. Portanto, não é justo nós olharmos o passado com atitude derrotista, com um olhar pessimista. outra atitude talvez consequente desse olhar derrotista e pessimista é a postura catastrofista. É dizer que o passado foi uma catástrofe, é anular, aniquilar, aniquilar o passado. Não. claro que não. Mas também nós não podemos olhar o passado, isso aqui é uma outra postura errônea, de uma forma neutra, ingênua. Significa não ter olhos para identificar o teor dos fatos do passado. aliás, se esse olhar for tão ingênuo assim, nós não aprenderemos com a história. Outra atitude errônea pode ser aquela concordista. É olhar o passado com uma visão míope e nós sabemos que a vista míope nos leva a ter uma visão míope fragmentada da realidade. Significa não reconhecer os males, os problemas, as fragilidades do passado. Portanto, esse olhar neutro ou higieno, concordista, também esse olhar não é saudável. Mas temos também um outro olhar que não é saudável, é o olhar alienado. uma postura alienante em relação ao passado, uma visão alienante é aquela que se coloca fora completamente da história e diz esse mundo não é o meu, essa história não é a minha e não me interessa, como se ele fosse, tivesse surgido do nada, agora, pronto, caído do céu. na verdade, o passado nos toca por inteiro. Quem de nós pode dizer eu não sou fruto do passado? Só aquele que não nasceu na história, seria um espírito ambulante simplesmente. Portanto, nós estamos refletindo sobre atitudes, posturas, errôneas, extremistas, como podemos ver e analisar a história. Que Deus nos livre de uma atitude pessimista, derrotista, catastrofista, neutra, concordista e alienante. A história, nós sabemos, não é um círculo vicioso, condenada a um eterno retorno, mas é um círculo virtuoso, linear, progressiva, porque ela é feita de novos sujeitos, de pessoas diferentes e assim nós fazemos a história somente assim a progresso. Somos chamados a compor essa história. E o último ponto, eu gostaria de convidá-lo a refletir sobre a importância da fé, do olhar de fé sobre a história. Quem faz verdadeiramente história? Somos nós, humanos ou Deus? A história que nós temos hoje, a história da igreja, é fruto simplesmente da ação dos homens ou da ação de Deus, da intervenção de Deus? Nós sabemos que a história não é fruto exclusivamente da ação divina e nem da ação humana. Se a história fosse fruto da intervenção absoluta de Deus na história, tudo seria maravilha, seria perfeito, mas nós sabemos que não é assim. Nós encontramos na história também a presença dos homens, das mulheres, dos seres humanos, quantas virtudes, quantos esforços, discernimentos, conquistas. portanto, podemos dizer que a história da igreja é essa harmonia de relação entre Deus e a humanidade. Deus se interessa pela história da humanidade e eu gostaria de concluir este momento falando sobre essa bonita relação de Deus na história da humanidade. Deus que nos chama a fazer história e respeita a nossa liberdade. Diz assim o Salmo 34. Ele contempla do lugar onde reside e por todos os nossos atos se interessa. Que lindo! Deus está na história. Deus nos contempla. Deus se interessa por nós, mas ao mesmo tempo respeita a nossa liberdade. Por outro lado, Ele nos anima, Ele nos estimula, Ele nos infunde esperança. Somos chamados então a crescer na fé para encontrarmos ao longo da história a presença de Deus. essa foi a atitude de Maria, uma mulher fina, sensível, que olhou a história da humanidade também como um lugar da interferência, da intervenção de Deus. Deus está conosco. E é por isso que Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo. Que Deus nos conceda essa graça da fé para termos sempre serenidade no presente e gratidão em relação ao passado. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. do mundo. O que é o Espírito Santo? Legenda Adriana Zanotto